Hello, my dear, how are you? Continuando a nossa videoaula de inglês, página 584. Describer people, descrevendo pessoas agora com personality traits, traços de personalidade, worried, worried, preocupado, he's worried, ele está preocupado. Relaxed, relaxed, relaxado, he's relaxed, ele está relaxado. Nervous, nervous, nervoso, he's nervous, ele está nervoso. Calm, 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 he's calm, ele está calmo. Quiet, quiet, quieto, he's quiet, ele está quieto. Noise, barulhento, noise, barulhento, he's noise, ele é barulhento. Friendly, simpático, friendly, simpático, he's friendly, ele é simpático. Unfriendly, unfriendly, antipático, she's unfriendly, ela é antipática. Funny, engraçado ou divertido, funny, she's funny, ela é engraçada. Serious, 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 sério, he's serious, ele é sério, ele está sério. Active, active, ativo, she's active, ela é ativa. Lazy, preguiçoso, lazy, preguiçoso, he's lazy, ele é preguiçoso, ele está preguiçoso. Agora, realiza as atividades das páginas 584 e 585. Until the next class. E aí Vamos lá.